Eu acho muito interessante porque é uma nova técnica, né? A gente está muito acostumada a qualquer obra a gente fazer em alvenaria, em concreto, em cimento. E é bem diferente, uma técnica rápida e você não vê tanta diferença quando está acabado. E a qualidade praticamente é a mesma, né? Eu estudo arquitetura e essa parte mais técnica de como realmente você ergue uma parede de drywall não é passado para a gente, a gente só projeta e a gente imagina como vai ficar. Drywall, como foi dito na aula teórica, é bem mais rápido fazer com drywall do que com tijolos e cimento, que é bem mais prático também. Ah, eu espero ter pelo menos um... conseguir abrir o meu negócio, né? E poder fazer obras em algumas outras casas, não só na minha, mas sim em outras casas. Faz um tempinho que esse curso repercute aqui dentro da Maré. Eu já estava procurando no ano passado, eu não fui selecionado. Tentei de novo esse ano e consegui. O início das aulas foi uma aula mais ou menos teórica e básica de tudo mesmo, de tudo. Desde fundação até a parte mais prática que a gente está fazendo agora, de drywall. E assim, cara, tenho agregado valores, muitos valores. Até para a minha vida também, tenho aprendido muitas coisas que eu não sabia. Olha, é um curso muito bom, né? Assim, uma bagagem muito boa, que vai no futuro nos dar muitas oportunidades, né? Assim, a gente já está colocando em prática, assim, desde a teoria até agora e está sendo muito bom. O curso são 300 horas. Nós tivemos mais ou menos 120 horas de aula teórica, né? Onde a gente aborda vários assuntos, por exemplo, tecnologia da construção civil, que é SMS, que é qualidade, saúde, meio ambiente, segurança. E também leitura e interpretação de projeto, onde eles aprendem. Ver um projeto, interpretar o projeto, o que o projeto está pedindo, que há uma necessidade hoje no mercado do trabalho, de que o profissional de drywall, ele saiba ler um projeto para poder executar o que o projeto está pedindo. Sem dúvida nenhuma, vai impactar na vida deles, né? Em questões econômicas, porque quando ele aprende a fazer drywall, ele está abrindo uma porta para executar trabalho. Legenda Adriana Zanotto